Eu posso estar na Babilônia Mas o meu louvor será só para ti Não vou me prostrar, não vou adorar Nenhum outro Deus além de ti Podem acender fornalhas, podem me jogar na cova Mas não vou ceder Sou propriedade tua, teu amor jamais recua Pode vir o mundo inteiro, tua mão vai me suster Eu não vou negociar o meu chamado Eu não vou me prostrar aos principados deste mundo Eu não vou vender nem vou trocar por nada a minha fé Eu não, eu não vou calar a minha voz Eu vou gritar teu nome em alta voz a todas as nações Tu és o meu Senhor Teu nome será sempre o alvo do meu louvor Eu posso estar na Babilônia Mas o meu louvor será só para ti Não vou me prostrar, não vou adorar Nenhum outro Deus além de ti Podem acender fornalhas, podem me jogar na cova Mas não vou ceder Sou propriedade tua, teu amor jamais recua Pode vir o mundo inteiro, tua mão vai me suster Eu não vou negociar o meu chamado Eu não vou me prostrar aos principados deste mundo Eu não vou vender nem vou trocar por nada a minha fé Eu não, eu não vou calar a minha voz Eu vou gritar teu nome em alta voz a todas as nações Tu és o meu Senhor Teu nome será sempre o alvo do meu louvor Eu sei que Babilônia não é meu lugar Mas se tiver que por ali passar Teu nome adorarei Só a ti adorarei Eu sei que Babilônia não é meu lugar Mas se tiver que por ali passar Teu nome adorarei Teu nome adorarei Pra sempre, todo e sempre Só a ti adorarei Te adorarei Eu não vou negociar o meu chamado Eu não vou me prostrar aos principados deste mundo Eu não vou vender nem vou trocar por nada a minha fé Eu não, eu não vou calar a minha voz Eu vou gritar teu nome em alta voz a todas as nações Tu és o meu Senhor Teu nome será sempre o alvo do meu louvor Eu não vou negociar o meu chamado Eu não vou me prostrar aos principados deste mundo Eu não, eu não vou calar a minha voz Eu não, eu não vou calar a minha voz Eu vou gritar teu nome em alta voz a todas as nações Tu és o meu Senhor Teu nome será sempre o alvo do meu louvor Tu és o meu amor Sempre o alvo do meu louvor Oh Senhor Eu não vou me prostrar aos principados deste mundo Eu não vou me prostrar aos principados deste mundo A CIDADE NO BRASIL